vocês a minha bicicleta é essa daqui é uma ravoc mx e olha só ela aqui são os upgrades que eu já fiz nessa bike a garrafinha que é de uma antiga bicicleta minha né eu vou ter aqui é uma bomba ali atrás mas eu não uso a bomba ela só tá ali mas só se for um pedal muito complicado que eu uso ela eu botei aqui uma câmera de ar porque essa câmera já estourou sozinha esse aqui uma câmera que eu coloquei colocou um selante dentro dessa câmera de ar tá é um selante para câmera de ar é uma ravoc tá vendo o ar o ravoc é da dx da audax da audax outra coisa usar o bico era assim ó aí estourou esse aqui é uma nova tá vendo eu botei outro depois eu vou mudar essa cama já para tudo isso mas agora eu botei só um selante dentro da câmera aí que eu fiz aqui essa catraca aqui era uma catraca baixinha aqui pequenininha quase não consegui fazer nada aí troquei essa daqui mega range né já subo tudo subo não teve um local ainda que eu não subi com essa catraca aqui tá essa 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 coroa maior aqui ó teve uma catraca só que isso aqui é paliativo né tá vindo coisa boa por aí aí foi consertando não se você crê que eu não vou falar o nome o cara já arranhou ali um ciclo é muito bom você colocar em ciclo que é acostumado com esse tipo de bike tá não colocar em locais que cara conserta qualquer tipo de bicicleta o cara tá nem passando isso né mas o pigmento que eu fiz nessa bicicleta são essa mega range o reloginho aqui que eu comprei na LX na Alex press no reloginho e eu tirei o adesivo ao táxi se for esse aí foi um maior o maior upgrade que eu fiz na bike foi tirar aquele adesivão grandão ao daque tá vendo ó ela ficou muito bonita a bicicleta muito bonita mesmo se eu adesivo ao daque ficou você nem percebe que bicicleta é pô tá perfeito só tirar esse mx dali tá perfeito então esse é isso é essa minha bicicleta é com ela que eu tô filmando para vocês e eu vou agora botar o último pedal que eu fiz a volta né de arraial com a galera do Pedal Aventura tá minha bike é essa se alguém tiver alguma dica comenta aí embaixo uma dica para mim quiser me chamar para o Pedalar também comenta embaixo estamos juntos vamos para o chato pra caramba vem 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 eu passei por ela eu tive vontade de passar por ela eu passei de burro até a metade sabe ela toda não mas o rapaz tá difícil aí vai galera parou? parou olha não ta vendo é muito bom é muito bom parou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora atravessar aquele esqueminha que a gente atravessa no... Andando. Vamos lá. 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 Não está perreta aqui não, está muito longe Olha que está chegando o tibu Está chegando o tibu Esse pessoal de carro veio por onde? Por onde a tua foi, o Traveiro do Sol Onde a tua saída que não passaram na água E tem? Caminho? Não, ali tem a passagem, onde está o carro no churrasco que tem que passar carro ali Eu acho que não tinha como passar carro ali não Normal pô Normal? Opa, desculpa Vem pela veia do Sol normal até aqui ó Até onde vamos parar É? Não, é Mas quando está muito com a areia Lá depois de nós saindo lá da água Tem um lugar ali, irmão O cara dá mole e ele garra E o pão ainda que pouca gente conhece Pouca gente conhece, né? Ainda 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 Até enquanto a trilha é meio que desconhecida e começa a passar e começa a ser E pela periga ali não entra carro, não entra moto Só o pai que aperta E roubaram, começaram a roubar as coisas lá É, por enquanto Roubaram até o sino da igreja Roubaram até o sino da igreja Cara, são os senis Vamos encostar aí Aí Vamos encostar aqui Chegamos aqui na praia do sudoeste Parada pro mergulho com churubarão Olha que praia Olha essa água Pena que não tem como dar um zoom pra mostrar pra vocês Isso aqui é a praia do sudoeste É uma lancha de jardim, ó Um motorzinho de quatro tempo Olha pra cima A água tá claríssima A pé A todo mundo Esse ciclista tá tudo na água ali Pedal do Conchilho Guarão Já tem gente boiando ali, ó O sino Atrás tá o morro dos macacos Ó O pessoal tá no churrasco Tem pouca gente que isso aqui bota, tá? Isso aqui dá gente pra caraca Jetskizinho chegando lá Praia do sudoeste Aqui em Perina A gente tem duas lanches, ó Uma lá e outra duas lanches Bem legal Olha isso Top Pra você que não veio Perdeu Ó A gente já de capacete dentro da água, né? Capacete A gente foi lá pro fundo, ó 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 Ó Que aqui era tudo raso, né? Aí era tudo raso, né? Aí era tudo raso, a gente andava tipo assim, a gente sumia no mundo andando aqui Sumia quando era pequeno Com meus 10 anos, assim, até meus 10, até meus 15 anos Você sumia no mundo aqui andando Aí a draga O que que acontece? A álcoolis acabou, né? Aí os funcionários, eles assumiram a álcoolis E com isso, eles pegaram o empréstimo e compraram mais dragas Eles em vez de dragar esse troço lá pra ponta do pneu, lá pro final da lagoa, não Esses funcionários, já não mais o estado Eles assumiram isso por conta própria Começaram a dragar a lagoa e cometeram um crime ambiental aqui Cavaram aqui, ó 200 metros do... Da orla aqui, 200 metros da areia Eles afundaram, tipo o resto da areia é nossa Vamos destruir tudo Então, os funcionários da álcoolis, quando assumiram a álcoolis Eles voltaram a fazer a dragagem E fizeram ela com essa profundidade aqui E tem ponto que chega aí a 4, 5, 10, 20 metros de fundura Enquanto tinha areia, eles estavam arrancando Se não mandasse parar, se não mandasse eles frearem Gente, se não freasse esses funcionários Sabe o que ia acontecer? Eles iam dragar até a beiradinha Isso ia virar lama pura Porque tem uma argila, né? Tem uma argila Aqui é top, ó Top mesmo Tá um monte de gente aí Tomando banho E Pedal Aventura Com Júlio Varão Olha lá, o pessoal tá lá, o Júlio tá lá, tá todo mundo lá E eu vou dar um mergulho, um tibum, aqui nessa fundura 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 do Daí, da Praia do Sudoeste Praia do Sudoeste, tá bom Olha Farinha, água Isso aqui, gente, não é cocô, tá? Só que são algas Algas alimentadas por fósforo nitrogênio Que vem do esgoto Mas não é esgoto Tá bom? Então é isso aí Aqui já começa a ficar mais fino Fica melhor pra você tomar banho Bem melhor Só nadando, ó Aqui já fica bem melhor Agora vamos relaxar o contrário As duas As duas As duas Aqui relaxa mais Ai, que horror Aqui Olha, horror Olha, horror Você é J, tá aqui Você é J, tá aqui Tá bom Ira Pra ir fazer bá vivos e ele Peda uma aventura com o Júlio Varão Quem não veio? Perdeu Quem não veio? Perdeu Eu, perdeu Que tubarão é esse? Júlio Varão, pô Obrigado.